E aí eu comecei a dar palestra, 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 e mostrando um monte de coisa. E correu um boato na Sociedade Brasileira de Química que eu não fazia muita coisa, eu era um showman, né? Aí eu cheguei e falei, gente, gente, ó, tá vendo? Nós fizemos isso, isso, mas eu fiz questão. Rapaz, eu mostrei em, acho que 40 minutos que eu tinha, uns 80 trabalhos que nós fizemos. Aí no final, assim, eu falei assim, então, quem fez tudo isso? Aí eu botei minha equipe lá, meus alunos, acho que na época eu tinha uns 40, 50 alunos. Falei, quem fez foram eles. Seleção de craques que trabalham comigo. Eu? Eu sou apenas um showman. Aí todo mundo bateu palma, bateu palma. Mas é exatamente isso, né? Eu acho que orientadores são os que, na realidade, agrupam, catalizam, que selecionam os melhores, que dirigem, que apontam os projetos e tudo mais. Agora, se você não tiver uma equipe de craques que trabalha para você, se você não montar essa equipe, não vai.